Até 2025, o Brasil deve se tornar o sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a estimativa do Ministério da Saúde é que em 2050 eles vão superar o número de jovens de até 14 anos. A partir de hoje, em Brasília, idosos de todo o país se reúnem para debater os avanços e desafios das políticas públicas voltadas para eles. É a terceira Conferência Nacional da Pessoa Idosa, coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos.